Recentemente eu consegui aprimorar a resistência do fluido de teia. E como você viu, ele agora aguenta um peso aceitável. E com certeza você já pode lançar a teia em algum objeto pra puxar ele. Por exemplo, o controle remoto da TV, quem sabe. Mas bom, nesse vídeo você vai saber tudo sobre os novos projetos e o segredo da nova fórmula do fluido de teia resistente e realista. A teia de verdade. Bora lá! E aí pessoal, aqui é o Web Shooter e hoje eu vou revelar pra vocês o componente-chave que deixou a teia realista resistente também. Onde a gente lançou ela pelos lançadores. E que você aí também vai poder fazer. Só que pra isso estamos entrando nos elementos um tanto perigosos que só alguém maior de idade vai poder fazer com seus devidos cuidados. Já que os compostos mais fortes e resistentes têm um grau de toxicidade alto. E fazer a teia real com a aparência e o aspecto de teia realista mesmo, já conseguimos fazer. Então essa parte tá feita. Agora eu tô melhorando mais e mais os lançadores reais. E comecei com a válvula nova, que é essa aqui. Como eu expliquei e mostrei ela funcionando aqui nos últimos vídeos. E aí no meio da demonstração em vídeo eu tive uma ideia de colocar um componente pra testar se a resistência aumentaria ao lançar as teias no spray. Que é o nosso sistema de disparo das teias realistas. E que é o melhor já feito também, porque lança de verdade uma teia real, né? Só que antes de falar qual é esse elemento novo, já se inscreve aí e ativa as notificações do canal pra receber vídeos como esse. E outros com conteúdos que ninguém BR faz. E vamos lá! Eu poderia falar logo de cara o que eu usei pra deixar a teia resistente desse jeito. Mas vocês não vão entender nada. Só que ainda assim vou falar. Bom, foi nylon. Mas não é isso que você tá pensando. A resina de nylon ou componente que sintetiza ela. Que seria o cloreto de sebacoilon. Eu já até falei dele aqui algumas vezes. Já que ele é um elemento químico que faz realmente o fio de nylon. E ele é em forma líquida. Já diluído. E melhor que uma resina, já que ele é tão líquido que não tem problema nenhum ao passar pelo spray. Mas beleza. Onde eu achei ele? E por que eu coloquei ele na fórmula? Pra que serve? Bom, primeiro ele não é vendido pra qualquer um. Só pra quem trabalha na área de química e com esses materiais perigosos. Mas eu conheço uma pessoa que disse que compra isso em outra cidade e resolvi testar. Porque muita gente já faz experiências e testes pro fluido de teia só usando essa substância do nylon líquido. E sai como fio resistente também. Então pensei em colocar na minha fórmula do fluido de teia pra fortalecer a resina da cola. E assim lançar no spray a teia já resistente. Só que eu vi que isso não era tão rentável assim pessoal. Mesmo só usando um pouquinho do material custa tipo o seu pulmão. Então não vou continuar com esse componente. Só que não vamos parar não. Eu tenho uma segunda ideia pro fluido de teia resistente e realista que pode funcionar da mesma forma também. E ele é outra fórmula, completamente diferente. Só que ainda assim os compostos dele são perigosos. Não é qualquer um que vai poder fazer. Mas se a gente quer algo bem realista tem que usar os materiais mais pesados, não concorda? E pra nova fórmula eu ainda vou fazer testes porque os componentes dela não vendem por aqui. E estou esperando chegar. Por enquanto a fórmula não vai ser revelada. E se ela der certo, como na teoria, eu faço um tutorial completo do passo a passo pra vocês. Da mesma forma como vem trazendo com o fluido de cola e álcool. E também a ciência da nova fórmula é a mesma de sempre. Uma resina e um solvente próprio pra essa resina. Com a ajuda de um acelerador, pra solidificar com mais precisão. Assim como a gente usa o catalisador, que acho que ainda vou poder usar nesse novo fluido. E um agente fortificante, pra então fortalecer a resina. E o diferencial desse fluido, em comparação com a resina de cola, é que a dele é bem mais forte. Então aí você já tem uma noção da resistência da teia que vamos lançar na minha própria versão do lançador de teia resistente e realista. Um lançador exclusivo do canal, só com as minhas ideias pra ele. E esse vai ser o próximo projeto que vamos aperfeiçoar a cada dia. Só que, como eu falei, vai demorar um pouco pra chegar aos componentes do novo fluido. Então, pra concluir o nosso projeto anterior das versões do Peter Parker, vamos fazer o último lançador de teia adaptativo com o nosso sistema de disparo nas próximas semanas. Que vai ser da versão do Marius Morales de PS5. E assim concluímos os lançadores reais anteriores, pra então começar a minha própria versão exclusiva do canal. E pra você não perder nada, já se inscreve aí e ativa as notificações dos vídeos. Porque com certeza a gente vai passear pelos prédios do Brasil lançando teias, né? Mas enfim, pra você ajudar com tudo que eu faço aqui, é só se tornar um membro aí no botão azul que você ainda vai ter privilégios em tudo no canal. Mais ainda conteúdos exclusivos e antecipados. Então, é só clicar no Seja Membro. E me segue no Instagram pra mais conteúdos por lá. Deixe seu gostei se você gosta dos conteúdos que vem aqui. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Fui!